Hoje é o dia, então, do TBT do Encontro e você é a nossa convidada especial. Vamos reviver alguns dos seus papéis? Eu agradeço muito. Vamos nessa? Vamos lá, diretor. Pode colocar um mosaico aí pra gente, por favor. Aqui, olha, vou te falar uma coisa. Foi difícil escolher os papéis, porque o mosaico geralmente tem nove, né? Então a gente tem que fazer uma seleção de nove. Mas aí fica um de fora, ficou tudo de fora. Mas, enfim, colocamos nove aqui. Temos 1993, foi Renascer, né? Você tá lembrando? Renascer, Dona Patroa, claro, Benedito Rui Barbosa. Maravilhoso nosso aqui, querido, que fez a primeira versão do Pantanal. Agora é o neto dele, né, que segue. Mas Renascer era uma novela belíssima dele também, que foi a primeira novela. Quer dizer, não foi a primeira novela que eu fiz aqui na Globo, mas foi a primeira novela que me deu, assim, uma dimensão nacional, né? Que eu fazia, Dona Patroa, que era um personagem que era um pouco prima da Maria Bruaca. Da Mary Bru, eu ia comentar com você. Era aí, a Dona Patroa tinha um pouco essa trajetória da mulher do coronel, uma mulher reprimida, uma mulher totalmente submissa, e que descobre o amor, ela descobriu o amor, no caso, com o seu Rachid, que era uma outra história, mas, enfim, ela saía de casa, ia morar na casa da Jacutinga, que era uma prostituta, que era a Fernanda Montenegro, enfim, era uma história... Mas era um homem machista, né? Era uma mulher que se empoderava também, era um pouco essa história. Bom, aí eu vou aqui na sequência, só para o pessoal também dar uma relembrada. Quem é? Quem é um pouquinho, né, mais assim como a gente na nossa faixa etária, porque se fosse Tati Machado, já... A gente ia ter que apresentar para ela, né, gente? 1995, teve a Lola de Explode Coração, um papel cômico. Depois veio a Nazira e o Clone de 2001, que eu amava, por sinal, dando o meu comentário aqui básico. 2004, Tarsila do Amaral, foi uma personagem real, né? 2005, a gente teve a América, você vivia a Neuta. Depois a gente veio... Ah, 2009, Andira. É, 95, 2001 e 2009, foi uma trilogia que eu fiz da Glória Pérez, das personagens asiáticas. E tinha uns bordõezinhos, não tinha? Uma cigana, era uma marroquina e uma indiana, né? Era um personagem deliciosos de fazer, porque a Glória Pérez, quando ela viaja, ela viaja, né? Viaja, e mergulha na viaja. Vai embora, entendeu? Aí você não tem compromisso com nada da realidade. É uma maravilha, cabe tudo. Tanto que a Nazira terminou a novela no tapete mágico, né? Foi embora. Tá tudo certo. Nada menos serviria para ela, entendeu? Foi embora com o amor da vida dela no tapete mágico, então é uma maravilha. É, muito Glória Pérez, né? Ela mergulha no universo... É, ela vai embora, ela vai embora. Um universo que, assim, que é desconhecido também do grande público, né? Agora, tinha bordão, não tinha? A Andira não tinha uns bordões que ela falava... Eu gostava quando ela desmaiava. É, ela desmaiava muito, porque ela tinha a sogra, né? Que era a Laura Cardoso, que fazia maravilhosamente bem, que era uma sogra infernal. Porque aí tem essa hierarquia, né? Ela é totalmente... A sogra acaba com ela, com a Andira, só que daí ela vira sogra também, né? Quando os filhos casam, e aí ela passa a ser essa pessoa. Ó, aí vem 2012, gente. 2012. Oi, Avenida Brasil. Para tudo. É. Que dupla que vocês faziam? Murici e Leleco? Pois é, tá dando frutos até hoje. Porque vocês agora estão com uma peça de teatro, né? É, as pessoas vão no teatro e falam, olha o Leleco e a Murici no teatro. Então, era uma dupla, assim, que fazia o maior sucesso. É ou não é, gente? O pessoal parava para ver e se divertia muito, né? Sabe uma coisa que eu acho muito bacana em você? Que você faz esse papel cômico, mas ao mesmo tempo você fica sério. E a gente é que ri, você tem que segurar ali um pouquinho a seriedade. É um papel cômico difícil de fazer, né? Mas você sabe que isso é uma coisa gostosa, porque assim, eu quando comecei, eu vim do teatro, e comecei a fazer televisão muito tarde. E eu no teatro era uma atriz, assim, quando eu comecei a fazer televisão, eu fazia papéis muito densos. Era uma atriz dramática. Sim. Justamente com a Glória Pérez, com esses personagens, é que eu descobri a comédia. Nem eu sabia que eu sabia que eu poderia fazer comédia. Era uma coisa que eu achava que eu não sabia fazer. A Nazira arrebentou, assim, para mim, qualquer limite entre o drama e a comédia.